Música Olá amigo produtor, amiga produtora, depois de uma semana com frio intenso, iniciamos agora na segunda-feira a tendência então, uma tendência de temperaturas mais amenas logo pela manhã no interior do país, especialmente no centro-sul, e calor durante a tarde, o que a gente vai ver agora, porque a gente não tem previsão de chuva em lugar nenhum, não tem nem muita nebulosidade espalhada pelo país, então com isso, ao longo do dia, as temperaturas devem sofrer uma elevação bastante considerável e ficar um dia bastante agradável. Vamos ver aqui a imagem de satélite, olha só, não tem nebulosidade quase, nem em lugar nenhum, com exceção aqui lá do extremo norte do país, nem no nordeste aqui, o que a gente tem acompanhado nos últimos dias, tem alguma nebulosidade aqui no Maranhão, Piauí, nem isso. Então vamos ver aqui a nossa previsão, como é que fica os próximos três dias, olha só. Vamos passar então, a previsão para hoje. Nada de chuva em lugar nenhum, sem condição nenhuma de precipitação, somente aqui no extremo norte, e um pouquinho aqui no litoral norte da Bahia, volumes muito reduzidos, 2mm, 1mm, então é mais alguma nebulosidadezinha ali, que chega uma idade do oceano, e pode ter uma pancadinha ou outra de chuva, mas muito fraco, então nada muito importante. Vamos avançar para terça-feira, dia 3? Olha aqui, mesmo cenário, pouquinho de nebulosidade aqui no nordeste, associado ao escoamento que vem do oceano aqui, é uma idade que chega do mar, pode ter alguma chuva, mas é muito fraca, muito localizada, nada muito importante. Chuva então, só lá no extremo norte, 8, 10mm, mas também de forma muito localizada. Vamos chegar na quarta-feira? Olha aqui, quarta-feira, a gente consegue ver no mapa que tem um pontinho ou outro colorido, isso aqui é a umidade do oceano que chega e pode ter alguma condiçãozinha de chuva, aqui no litoral do Rio Grande do Sul, litoral de São Paulo, litoral do Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas é muito localizado, eu nem apostaria nessa chuva inclusive, então a tendência é manter tempo seco em toda essa grande área aqui, no centro-sul especialmente, as manhãs devem se manter mais frias, algumas regiões do Paraná, por exemplo, fazendo 5 graus, região de Guarapuava, por exemplo, e toda essa faixa aqui, o sul do Paraná e Santa Catarina, região mais central de Santa Catarina, são as áreas que devem fazer mais frio logo no amanhecer, especialmente amanhã, então pode ter temperatura de 4, 5 graus e na área de baixado, então as temperaturas são um pouco mais baixas ainda, então esse é o nosso cenário para os próximos 3 dias, tempo seco, o frio mais intenso foi embora, mas ainda assim, claro, é inverno, então no sul a gente espera temperaturas de 8, 10 graus, em alguns pontos mais isolados até mesmo 5, porque é o inverno que está aí, até o mês de agosto, estamos entrando em agosto, durante todo o mês de agosto a tendência é de ter manhãs frias. E agora a nossa cidade agrícola, olha só, vamos lá para o Paraná, a gente falou do Paraná agora aqui, então vamos lá para a região de Laranjeiras do Sul, tendendo pedidos, nosso amigo Aldo Pires, ele quer saber lá como é que fica o clima para os próximos 6 meses, então Laranjeiras do Sul ali está na região centro-oeste do Paraná, ali entre Guarapuaba e Cascavel, meio que se encaminhando para o oeste do Paraná, vamos ver aqui como é que fica então os 6 meses, olha só, o nosso modelo climático já atualizou, então a gente já tem uma visão de longo prazo até janeiro, olha o cenário então Aldo, o mês de agosto deve fechar com 80 milímetros de precipitação, 80, 90, sempre naquela faixinha ali, dá uma osciladinha um pouco para cima e um pouco para baixo. A média da sua região aí Aldo é 125, agora para o mês de agosto, por conta das frentes frias que vão passando e causa sempre chuva, então 80 milímetros previstos. No mês de setembro, olha só, bastante interessante, aquilo que a gente vem falando, as chuvas mais consistentes, aparentemente elas estão com essa tendência de iniciar mais cedo, em várias regiões, então setembro 209 milímetros previstos, muito interessante, outubro 253 milímetros, muito interessante também, olha a barra amarela aqui que era o ano passado, em setembro só 28, 28, em outubro só 50, então o setembro e outubro desse ano promete ser muito positivo. O mês de novembro, 153 milímetros previstos também, chuva interessante. No mês de dezembro, 139 milímetros, aí começa a dar uma diminuída, aquilo que a gente já vinha falando na semana passada. Existe essa tendência então de dezembro e janeiro dar uma diminuída na chuva, e olha aqui ó, dezembro 139 milímetros, a média é 212. Então uma tendência aí de dezembro ser um pouco mais seco, e as plantas então darem uma sentida aí, né, pensando em lavourar de soja na safra verão. E no mês de janeiro, 186 milímetros, em conta média 229. Mas, interessante de precipitação, 186, se ela for recorrente, são volumes interessantes. Então, esse é o cenário que se desenha aí para os próximos seis meses, informação quentinha, acabou de sair os dados de janeiro, a informação de hoje então lá para o nosso amigo Aldo Pires, lá no Paraná, no interior do Paraná. Essas são as nossas informações para hoje então, meus amigos, minhas amigas. Até amanhã!